Música Bem vindos com a Malu na Cozinha e na receitinha de hoje Gente eu vou passar pra vocês o meu hamburgão Delicioso Antes de eu passar essa receitinha Se inscreva no canal pessoal Ative o sininho de notificações Compartilhe com seus amigos E comente que é muito importante Gente vamos aí dando já joinha Porque esse hamburgão merece Vamos lá fazer isso comigo Vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo 250 ml de leite E 250 ml de água Os dois tem que ser morno Vamos precisar de 150 ml de óleo 4 colheres de açúcar 1 colher de sal E 50 gramas de fermento seco biológico E pra pincelar 2 ovos O nosso recheio gente Vai ser 15 hambúrgueres já frito Eu fritei Mas eu só dei uma passadinha Tá vendo? Não tá nem muito frito Pra poder não ficar muito seco Dentro do nosso salgado Aqui eu tenho 300 gramas de mussarela Aqui gente é opcional Orégano ou chumichurri Aqui eu tenho 15 rodelas de tomate E também opcional Quem quiser colocar ketchup Então vamos agora Fazer a nossa deliciosa massa Primeiramente o que a gente vai fazer Colocar 250 ml de água E 250 ml de leite morno As 4 colheres de açúcar Uma, duas, três, quatro Uma colher de sal O fermento E vamos precisar do trigo gente Eu vou colocar aqui Umas 4 colheres bem cheias também E vamos mexer bem mexidinho Depois que mexeu Bem mexidinho A gente também coloca o óleo Nessa massa aqui não leva ovo Ovo é apenas para pincelar Gente, depois que vocês tiverem mexido tudo Bem mexidinho A gente vai colocar a farinha de trigo Aos poucos Por que aos poucos? Porque pode ser que não precise De um quilo todo, tá? Então a gente vai colocando aos pouquinhos E vamos mexendo Agora vamos colocar mais um pouquinho Colocar mais um pouquinho de trigo E agora pessoal Mão Ó, lembrando Minha mão já está lavada e esterilizada Tá? Bora lá Mão na massa Ó, depois dela bem assim, ó O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai sovar A massa Gente Olha aqui, eu vou mostrar para vocês Que sobrou mais ou menos Umas 200 gramas de farinha de trigo, tá? Então conforme eu for sovando a massa Se pedir mais trigo A gente vai colocando, tá? Então vamos sovar Durante uns 10 a 15 minutos Então gente, olha A massa depois de sovada Ela fica assim, ó Tá vendo? Ela começa a abrir essas bolinhas, ó Tá um monte de bolinha de ar que dá nela Então Ela já está pronta para a gente poder Trabalhar com ela O que a gente vai fazer agora? A gente vai bolear ela Eu vou pegar uns pedacinhos De mais ou menos 80 gramas, tá? Isso Olha o que a gente vai fazer agora Com essas 80 gramas A gente vai bolear ela, ó Tá vendo? Olha como é que fica uma bolinha Bem bonitinha, tá vendo? Fica uma massinha bem macia Ó Assim a gente vai fazer com toda a massa, tá? Gente, olha Já foi boleado Agora vamos com o pano úmido Vamos deixar descansar por mais ou menos uns 30 minutos Então, olha aqui, olha Como ficaram O que a gente vai fazer agora A gente vai pegar A massa Vamos fazer o seguinte Vamos rechear Olha que belezinha que vai ficar, gente Pode abrir bem, tá? Depois já aperto assim O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o hambúrguer Vamos colocar Um pouquinho de ketchup Queijo Tomate E orégano Ó Agora a gente vai pegar as beiradinhas, ó Vamos fazer assim, ó Vamos puxar aqui pra cima E crudar na outra, ó Assim que a gente fecha Tá vendo? Ó Ó, como é que fica Bem fechadinho, tá vendo? Eu vou fazer mais um pra vocês verem Abrir ela em formato bem arredondadinho Gente, esse pão, ele fica delicioso Agora a gente vai pegar o hambúrguer Agora a gente vai pegar o hambúrguer Ketchup Queijo Tomate E orégano Ó Junta uma ponta na outra Tá vendo? Belezinha? Gente, ó Depois de moldado nossos hambúrgueres O que a gente vai fazer agora? Vamos deixar descansar por mais de meia hora Tá? E não esquecendo de colocar Uma Toalha, né? Ou um pano de prato Úmido Pra não ressecar Tá bom? Gente Já descansaram, tá? Mais ou menos uns 30 minutos Agora a gente vai pincelar Então eu vou pegar uma vasilha, gente Eu vou colocar um ovo inteiro E Mais uma Gema E um pouquinho, gente De óleo, tá? Um fiozinho de óleo Pra dar um brilhozinho No nosso hambúrguer Então nós vamos misturar Bem misturadinho Agora vamos pincelar Ó Bem bonitinho assim Todos os hambúrgueres Ó Agora, gente Pra dar aquele charminho, gente Vamos botar um pouquinho De orégano em cima, tá? Gente Agora vamos colocar Pra assar, tá? Em 200 graus Mais ou menos Uns 25 a 30 minutos Gente Os hambúrgueres Ficaram Deliciosos Olha Facinho de fazer, né? Ó Não esqueça do joinha Vem dar uma olhadinha Olha que lindo, gente Esses hamburgões A gente precisa Experimentar, né? Ó Eu fiz 15 hamburgões E com a massa que sobrou Com recheio de tomate É Mussarela Eu fiz essas rosetas aqui, tá? Essas rosinhas Eu tenho É no Vou deixar o link pra vocês Tá bom? Que eu tenho como Eu faço essas rosinhas aqui Tá? Ó Vamos tirar um Gente do céu Aí eu preciso de uma faca Pra me cortar eles Eu vou cortar pra vocês Botando um pratinho Gente Eu tô com água na boca E essa massa, gente Ela é muito fofinha Muito saborosa Olha Que delícia Isso aqui, ó Chega a tá fumaçando Olha Olha isso, gente Que delícia Pra experimentar juntos Bem quentinho assim Mamma mia Mamãe Só faltava você aqui, mamãe Cadê você, mamãe? Pra você comer esse Delicioso hambúrguer, mamãe Ai, que gostoso Gente Façam na casa de vocês, ó Minha massinha Especial Beijo pra todo mundo E muito obrigada Por ter ficado comigo Até agora Tchau, tchau Ah Não esquecendo Olha o mimuzinho Que eu ganhei, gente Olha que lindinho Que eu ganhei Dia das mães Adiantado Encantado Liane Muito obrigada Viu? Adorei Beijos Tchau, tchau Pessoal Até a próxima Tchau, tchau Tchau Amém.